Olha, vamos seguir com o nosso Fica Alerta, o sistema coletivo da Bacia Leiteira está paralisado para uma manutenção emergencial nesta quinta-feira até 5h30 da tarde. E isso quer dizer o quê? Vai faltar água, não é isso? Vamos ao vivo com a Maria Maciel para saber quais os locais que estão com esse sistema paralisado. Me explique aí, minha cara Maísa, ou Maísa, Maria. É, Edson, são 18 municípios ali do Médio Sertão que hoje vão ter, então, já começaram, tiveram esse fornecimento de água interrompido por conta, então, dessa manutenção emergencial. Então, essas famílias que moram nessas cidades, são 18 ao todo, a gente tem alguns exemplos aqui de cidades como ali do Sertão Monteirópolis, Maravilha, Jaramataia, Carneiros, Cacimbinhas. Então, a água vai voltar, mas só depois que terminar, então, esse trabalho de manutenção. Aqui do meu lado está o presidente da Casal, que é o Luiz Neto, para falar um pouquinho para a gente como que está esse trabalho nesse momento. Já está bem andado, já começou esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde. O trabalho com os nossos operadores e nossos terceirizados para fazer a manutenção naquele sistema começou pela manhã de hoje e deve se estender agora até às 5 horas da tarde. Foi uma manutenção que a gente caracteriza como preditiva, uma manutenção que vem antes, inclusive da preventiva. Trata de substituição de algumas peças, de alguns equipamentos que manifestaram algum aumento de temperatura, ou seja, superaquecimento. Para evitar que a gente pudesse ter alguma quebra ou alguma paralisação brusca desses equipamentos, a gente encaminhou nossas equipes para fazerem essa manutenção, para que o sistema possa ser retomado a partir das 5 horas da tarde. Então, a previsão é que a partir, então, deste horário, a água comece, então, a retornar às torneiras. Exatamente. Nós iremos religar todas as nossas unidades elevatórias, que nós chamamos assim, para que, aos poucos, as cidades sejam recarregadas, os reservatórios sejam cheios e aí a água possa chegar na casa das pessoas. Caso final, então, que a gente sabe que algumas cidades vão chegar mais rápido, outras vão demorar um pouquinho mais? Algumas cidades, como, por exemplo, o município de Olhotago das Flores, que é o município mais próximo, deve, no final da noite de hoje, já começar a sentir esse efeito da recarga. Alguns municípios que são um pouco mais distantes, nós temos uma distância longa ali, cerca de 100 quilômetros do ponto de captação até o município mais distante. Naturalmente, no dia de amanhã, um prazo de até 24 horas, um pouco mais do que isso, a gente deve estar com a recarga completa de todo o sistema da bacia leiteira. Agora, a Casal fornecer algum tipo de fornecimento alternativo para casos necessários, quando a água é essencial, não dá para ficar sem? Tem algumas unidades, por exemplo, como hospitais e postos de saúde, em que a Casal tem disponibilizado alguns caminhões pipa para esses eventos específicos. Alguns já estão circulando na área da bacia leiteira, como, por exemplo, o município de Olhotago das Flores, já tem um ponto de apoio nosso circulando na cidade. E nós disponibilizamos essa medida alternativa para evitar que essas unidades sofram prejuízos maiores, já que são unidades que não podem ficar sem o seu abastecimento totalmente interrompido. Então, nós já disponibilizamos essa medida alternativa, enquanto dura esse período de manutenção para evitar maiores prejuízos. Minhas famílias já foram avisadas para se programar para esse dia até 100. É, presidente, aproveitando que a gente está aqui ao vivo, né, isso aqui não era o nosso assunto, mas em relação ao problema da casal em Rio Largo, do esgotamento lá em Rio Largo. A Prefeitura enviou uma nota à TV Pajussara, dizendo que ali é um problema de esgotamento sanitário, que eles estão fazendo apenas a drenagem, que seria de responsabilidade, então, da casal ali. Está sendo feita alguma coisa? O que vocês têm a dizer sobre isso? É, o que a Prefeitura, a gente não teve acesso à nota da Prefeitura, né, mas o que nós identificamos, inclusive pelo porte da tubulação, que não é um porte de tubulação de esgotamento sanitário, ali é puramente drenagem, o que ocorre é que, naquela região, alguns moradores podem ter interligado clandestinamente esgotos na rede de drenagem e o que ocorreu e o motivo da autuação pelo órgão ambiental e o nosso reforço, a nossa ação como companhia de saneamento, foi porque a Prefeitura desviou a canalização de drenagem para o ponto de nascente da casal. Então, essa atitude é uma atitude que configura crime ambiental e que prejudicou o nosso abastecimento durante esses dias, né. Hoje, nós já temos aquele ponto de descarga já praticamente fechado, né, e o abastecimento está sendo retomado. Porém, esse tipo de intervenção não pode ser feita pela Prefeitura ou por qualquer outro órgão ou entidade que deseja construir obras de drenagem, né. Tem que ser feita uma consulta prévia ao órgão ambiental e as interferências que podem ser causadas nos abastecimentos e nas regiões de entorno, que foi o caso, né. Além de ser lançado na nossa nascente, né, aquele ponto de descarte era uma área de preservação permanente, que por lei federal não pode receber descartes desse tipo. Então, configuraram duas faltas aí graves da Prefeitura de Rio Largo quanto ao descarte regular de dejetos. Muito obrigada, presidente, pelas informações e esclarecimentos. Então, só reforçando, então, que essa falta d'água nesses 18 municípios, por conta dessa manutenção emergencial, vai até esse trabalho, vai até às 5h30 da tarde. E após esse horário, a água, então, começa, então, voltar às torneiras dos moradores, tendo esse prazo, então, de 24 horas para fornecimento total. É com você, Edson. Perfeito, Maria. E foi bom que o presidente da Casal falou até mesmo sobre essa situação de Rio Largo também, que a gente trouxe a nota agora há pouco, né, exatamente a Prefeitura dizendo que era água pluvial, mas a verdade é que precisava seguir uma série de requisitos aí, não podia fazer como foi feito. Obrigado, Maria e Marcel, pelas informações ao vivo. Agradeço ao presidente da Casal trazendo para a gente detalhes.